Olá, galera! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Está começando agora o nosso programa de notícias do SBT Games. Sejam muito bem-vindos ao Nonoob! Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar aquele like especial. Ah, e compartilhe o vídeo à vontade! Mateus! The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 está em fase de desenvolvimento e foi durante a E3 deste ano que os fãs da série foram surpreendidos com a notícia da continuação do game. Segundo o usuário do Twitter Sabi, conhecido por vazar informações corretas sobre a Nintendo, o game chegará aos consoles em 2020. A galera do Switch está só esperando para jogar aquele Zeldinha e descobrir como sobreviveu o panacão do Ganon, né não? Vale lembrar que as informações são apenas rumores, já que nada está confirmado pela Nintendo. Diablo 4 vem com tudo e promete ser o melhor game da franquia. A história do novo jogo ocorrerá muitos anos após Diablo 3. A Blizzard quer retomar as raízes do game fazendo uma análise dos pontos fortes e fracos de seus antecessores para construir uma experiência de jogabilidade única. O anúncio do game durante a BlizzCon foi o auge da feira, sendo de longe o mais ovacionado pelos gamers. Os desenvolvedores afirmaram que querem trazer mais gore e um tom mais sombrio para o Diablo 4. O famoso RPG vem com sua essência de berço no mundo aberto e novidades como PvP e customização de personagens. Há também rumores de um possível cross-play. O game estará disponível para Xbox One, Playstation 4 e PC. Ainda sobre Blizzard, o game Overwatch 2 terá um dos mapas no Rio de Janeiro. E foi colocado aí um easter egg que é bem familiar aqui no SBT. A Vila dos Chaves! Segundo o artista de ambiente da produtora, há uma pesquisa sobre o que é forte em cada país em termos de cultura e como eles podem levar isso para o mapa. Foi notícia em todos os lugares o visual do Sonic em seu novo filme devido a sua diferença um tanto bizarra com o fofinho do mundo dos games. Graças aos céus, eles escutaram os fãs e refizeram o seu visual no longa. E quem ajudou no processo de redesigner do amado Ouriço Azul Caneta foi Tyson Rissi, animador do game Sonic Mania, que liderou o processo de reformulação da aparência do azulzinho, trazendo de volta a de Chernobyl Sam e Salvo. O novo Hit do verão... Não, o novo Hitman está mesmo em desenvolvimento, segundo o estúdio EO Interactive, em uma atualização do site para a produtora. A empresa revelou que está trabalhando em um novo jogo da série Hitman. O game de modo stealth ganhará continuação, mas ainda não tem data de lançamento. Ficamos aqui aguardando maiores informações sobre o Agente 47 e o Seu Olhar 43. Falando em Hitman, o nosso easter egg é dele! Hitman! Oi, oi! Em Hitman de festa! Oi! Em uma fase do Hitman 2, você precisa se vestir com uma fantasia de Flamingo. Assim que você conseguir a roupa e estiver infiltrado, pegue a foto do Flamingo, que está em uma das barraquinhas, e procure um cara vestido também com a fantasia do pássaro. Elimine-o e suba com ele pelas escadas do prédio, até encontrar uma sala. Lá estarão vários cientistas. Derrube todos eles e posicione o mascote em frente ao robô e interaja com ele. E voilá! O robô fará magia! Logo após isso, você vai ver a diferença. Todos os cientistas e agentes do jogo estarão vestidos como... De Flamingo! Se quiser concluir a fase em grande estilo, siga este caminho até encontrar os ovos. Lá, você ganha asas literalmente! E aí, curtiu? Comenta aqui pra gente o que você achou do Nonoob de hoje! Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar aquele like especial. Sigam as redes sociais do SBT Games, que estão aqui na descrição deste vídeo, pra ficar por dentro de todas as novidades. Aqui dos lados estão mais dois vídeos do Nonoob. Faça aí a sua escolha! Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande! E até a próxima!